Estamos de volta com mais um episódio de A Princesa Guerreira, com Estelar descansando na sua barraca quando ela tem muita coisa pra fazer. Nós precisamos tentar completar os objetivos da nossa aspiração e receber uma segunda missão da resistência. Eu sei, gente, que não são todos que estão gostando de assistir a esses objetivos do Star Wars que veio com o pacote de Jornada para Batuu, mas o jogo é assim mesmo, é assim que funciona, a gente vai passando de fase, realizando os objetivos e as missões, assim como aconteceu em Stranger View na época do desafio da irmã mais velha. Como eu ganhei essa aqui e me comprometi em jogar Star Wars, porque eu gosto de jogar coisas novas, eu me divirto bem ou mal, são coisas totalmente diferentes do que a gente fez até então aqui no The Sims, Eu vou tentar chegar até o final, até a última missão da resistência e no desenrolar a gente vai tentando jogar um pouco com a Júpiter e com o Ricardo, resolvendo a vida deles e também tentando aí encontrar a nossa mãe. Vou na floresta. Você nos ajudou muito até agora, mas precisamos da sua ajuda novamente. Agora precisamos de suprimentos básicos e de uma forma para manter a primeira ordem longe do nosso rastro, pelo menos por enquanto. Você aceita? A vista esperando a sua resposta na floresta. Aceito sim, senhora! Ok, ó, deixa eu até aproveitar e já vou me apresentar para essas pessoas, vamos fazer uma apresentação alegre para esse isonde estranho aqui, isso é um homem ou isso é uma mulher, gente? Ou isso é um ser binário? Não sei, bem diferente, porque nós precisamos nos apresentar para três pessoas da resistência também, para completarmos mais um objetivo que é bem fácil de se fazer. Ok, conseguimos uma, vai lá, nem conversa muito, já vai indo, já vai indo. Ó, aqui temos mais dois, eu tô achando muito bonito esses detalhes aqui de skin e de cicatriz. Esses caras com esses chifres na cabeça, esse aqui também tá bem bonitinho, hein? Bem bonitinho, ele é um jovem adulto, a gente não conseguiu nada lá com aquele dos cafajestes, mas esse daqui, já que é da nossa mesma facção, quem sabe? Eu só tenho que ser tal MCC Comand para adolescentes poderem ter casos amorosos com os sins mais velhos. Ok, conseguimos, agora precisamos explorar as cavernas de Batu, que é a que fala que fica perto da cachoeira do acampamento da resistência, mas antes vamos falar com a Vimorade para pegar a tal da missão. Encontrar com Vimorade, beleza. Eu tô louca para andar com essas naves espaciais, gente. No trailer a gente viu, né, eles usando as naves como se fossem carros, mas eu não sei ao certo se em algum momento a gente vai entrar na nave, porque eu ainda não sei o que é escanear a nave. Eu quero ver também se hoje eu consigo comprar mais um item que falta para nós termos o nosso primeiro sabre de luz. Precisamos embaralhar os sistemas de rastreamento da primeira ordem e distraí-los usando o X-Wing para que eu possa roubar os suprimentos. Oh my gosh! Ok, o X-Wing precisa de alguns reparos, mas com algumas peças novas ficará em ótimo estado. Meus amigos dizem que posso confiar em você, mas a decisão é minha. Vamos ver o que você pode fazer. E o que é que eu posso fazer? Embaralhar os sistemas de monitoramento de caças estelares, então acho que a gente tem que fazer alguma coisa, tipo boicotar a nave, substituir peças do X-Wing, que estão faltando 5 peças, então temos que perguntar aos integrantes onde a gente encontra a reposição. Beleza. E depois nós precisamos fazer uma missão de distração. Oh my gosh! Eu acho que a gente vai pilotar uma nave sim, senhora! Jesus amado! Aparecem nas pilhas de sucata, o lixo de... Mas onde é que eu acho pilha de sucata? Ai meu senhor, eu não sei. Vamos tentar primeiro completar mais um objetivo da nossa aspiração? Eu tô tentando achar o lago. Não era pra cá. Gente, é muito confuso a gente usar um mapa que a gente nunca usou antes. É pra ter alguma caverna por aqui. Não. Ai meu Deus. Ah, tem uma caverna aqui. Ok. Explorar cavernas de Batu. Eu tenho que fazer isso uma vez, pelo menos. Certo. Daí a gente vai estar apto a tentar continuar lá na nossa missão. Ok. Provavelmente é um black hole. Eu não sei se vão ter objetivos assim como quando a gente explora a árvore que dá para a clareira silvana. Vamos ver. Vai ser a nossa primeira vez. Vou colocar para cuidar de si e cuidar... Não. Que cuidar do jardim. Mas tudo bem. O jardim provavelmente deve estar precisando de ajuda. E é uma pena que a gente ainda esteja na mesma família que não possibilita que Ricardo e Júpiter tenham nenês e casem. Sem a gente nem ficar sabendo. Estelar explora uma área pouco iluminada. Escondido entre as pedras está um antigo sabre de luz danificado. Como se esperasse para ser encontrado. Embora a arma não possa ser consertada, ela consegue recuperar o cristal kyber. Oh my gosh. Mas eu acho que era isso que a gente precisava para poder ter. O nosso sabre de luz. Só que acho que não computou para explorar. Ah, deu certo. Agora é só terminar a missão. Gente, olha para isso. Eu botei um sabre de luz. Oh my gosh. Eu preciso ver. Como que é esse sabre de luz? Eu queria comprar uma pedra azul que eu vi para vender lá naquele mercadinho. Caramba, gente. Que máximo. Amei. Tá, deixa eu ver. Cadê ele? Porque ele não está aqui. Sabre de luz. Aqui. Vou adicionar os favoritos. Ou eu posso treinar com ele. E eu estava vendo que quem tem habilidade de ginástica mais alto, como é o caso dela, que a gente tem mais sorte com o sabre de luz. Que digamos que a nossa luta, o nosso embate se torna mais eficaz. Gente, eu estou chocada que eu tenho o sabre de luz. Adorei. E depois a gente pode comprar uma pedrinha azul lá no mercadinho para usar nessa segunda empunhadura para a gente ter um sabre de luz amarelo e um sabre de luz azul. Gostei bastante. Tá. Eu me distraí e eu não lembro para onde é que eu preciso ir. Eu preciso ir no painel de controle da torre de comunicação atrás do depósito dos drogues e hackear para embaralhar os sistemas de monitoramento. Tá, isso eu já sei. Porque eu acho que é a mesma antena que a gente foi da outra vez para hackear lá os bagulhetes todos. E daí depois a gente precisa, tipo, catar no lixão, né? Para substituir as peças. Mas se são cinco peças, por que eu tenho que fazer isso uma única vez? Sei lá. Galera, aproveitem a tela de load. Já deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Me sigam também no Instagram para ficarem por dentro das novidades. E acompanhem todos os nossos vídeos até o final. O vídeo da noite já está gravado. Na verdade, eu gravei antes desse. E eu convido vocês a assistirem. Que está muito fofo, gente. E eu mudei o visual de estilo de muitos personagens que vocês não vão nem reconhecer. Então assistam. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Vamos abrir de novo. Embaralhar os sistemas. Embaralhar os sistemas. Vai ser fácil. Daí eu quero ver se a gente pode entrar em uma batalha de sabre de luz, tá? Porque tem um lugarzinho aqui que vem de sabre de luz que a gente pode até desafiar. Eu não sei se para ganhar um sabre de luz ou algum tipo de habilidade. E aqui eu não sei se tem uma habilidade de sabre de luz. Em princípio, não. Então aqui foi. Agora, um dia que eu vou... Um dia que tem pilhas de sucatas por aqui. Esse negócio eu não vou conseguir achar. E aqui fazer uma missão de distração com o meu X-Wing, provavelmente. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu vir aqui. Oh my gosh! Eu vou salvar. Eu vou salvar. Porque eu sou meio suicida. Entendeu? Eu quero confrontar e ver o que vai acontecer. Quer ver? Vai ser estilo assim, ó. Ei, você aí! Onde está minha mãe? Eu tenho certeza de que você sabe tudo sobre ela. Ah, é melhor esperar ela chegar do que ficar falando sozinha. Vamos esperar a estelar chegar e confrontá-lo. Hum! Ei, estou cansada de ser tão paciente e de esperar para saber ou de achar uma pista sobre o paradeiro da minha mãe. Eu tenho certeza de que você sabe onde ela está. Me conte agora! Ou eu vou detonar você com o meu raio de luz e ele não está nem aí para mim, gente. Ou será que ele está vendo minha identidade aqui no tabletzinho? Sei lá, hein? Não deu, não deu. Vamos ver aqui em Maldosa? Acusaram de espionagem. Eu queria lutar! Será que vai ser no Amigável? Debater a localização da base da resistência, discutir indivíduos suspeitos e diz que eles eram amigos, né? Nos ferramos. Gente, onde que eu faço uma lutinha? Onde que eu faço uma lutinha? Espera aí, Amigável. Ah, tem que ter... Já sei. Será que aqui não sabe de luz? Deixa eu ver. Definir. Treinar. Ah, eu posso até substituir o cristal. Que bom! Ah, eu achei que eles iam sair lutando. Que droga! Será que ele tem que ter um sabre de luz para poder fazer uma lutinha comigo? Ah, que chato. Tramar um plano complexo. Hum, sei não, hein? Tá bom. Então, vou tentar ir atrás de sucata. Jesus amado. Onde eu acho? Oh, consegui! No way! Tá bom, eu tenho que literalmente procurar por lixo no chão. Encontrei uma sucata de metal. Oh, encontrei uma peça do X-Wing. E por que que... Hum, agora eu preciso substituir. Ok, vamos voltar então para a resistência. Vou aprendendo as coisas, né? Um pouquinho de cada vez. E ó, se vocês souberem como que a gente faz para batalhar, para duelar com o sabre de luz, vocês me falem nos comentários que eu preciso ver esse negócio em ação, gente. Eu tô louca para batalhar com o chefão da primeira ordem. Então, vamos ver. Vamos tentar encontrar aqui a nossa nave. Ai, que legal! Vou vir aqui... Hum, substituir peças. Cinco peças! E agora, vou ter que perguntar de novo. Deixa eu ver. Vou colocar aqui e perguntar. Será que cada vez é um lugar diferente? Gente, Jesus amado, hein? O bagulho é mais difícil do que eu imaginava. E isso que dizem que tem missões para tudo quanto é lado e para tudo quanto é facção. É. Mais pilhas de sucata. E onde nós temos mais pilhas? Aqui! Achei! Mais pilhas de sucata. Pelo visto, eu vou ter que ir mundo por mundo. Ó, conseguimos. Ok. Encontrar aqui as pilhas. Pronto, gente. Não foi difícil, só foi um pouco demorado. Eu praticamente achei quase todas aqui no nosso acampamento. Tive que pegar a outra lá no bairro onde fica a cantina da Olga. Não sei por que eu sempre penso em cantiga. Fala sério. Ó, deixa eu aproveitar aqui e dar uns prints para a gente usar aqui na nossa thumb. Se eu for escolher, né? Uma dessas imagens. Vocês sabem que nem sempre eu uso. Mas ok, as capturas de tela foram feitas. Eu estou emocionada que eu estou trabalhando numa nave espacial pela primeira vez na vida, gente. E vai ser de madrugada quando a gente vai fazer isso. Sério que ganhamos responsabilidade por conta disso? Agora precisamos fazer uma missão de distração para tudo. O quê? Ela virou uma piloto. Gente, vai decolar ou não vai decolar? Ah, é sério que não vai sair do lugar? É sério? Olha! Ah, para! Não, eu preciso ver! Eu preciso ver, gente! Gente, que isso! Olha só que máximo! Ela está vestida de piloto da resistência, utilizando pela primeira vez. Agora, coitada da Júpiter, está até agora no jardim em cuida dela mesma. Aquele capacete que ela deixou guardado na mãe dela. Estelar pilota o X-Wing pelo território da primavera, da primeira ordem, certificando-se de fazer o maior barulho possível. A primeira ordem morde a isca e inicia a perseguição. Eles estão se aproximando muito mais rápido do que ela gostaria. Adrenalina e disparo. O que ela deve fazer? Gente, não tem outra opção não, entendeu? Vamos tentar despistá-lo. Ganhamos habilidade em ciência aeroespacial. Beleza! Gente, eu quero que ela saia de piloto da nave! Eu quero! Pena que está de noite, que a gente não consegue enxergar tão bem. Deixa eu continuar aqui acelerando. Olha só! Estelar aumenta a velocidade e voa pela flore... Floresta petrificada. Com a nave da primeira ordem logo atrás. Ela navega facilmente pela floresta, mas os obstáculos parecem ser desafiadores demais para a primeira ordem. A nave da primeira ordem sofre danos e acaba parando, deixando o estelar livre para retornar ao acampamento da resistência. Isso significa... Ai, meu Deus! Abre a porta! Eu preciso ver! Ai, gente! Abre a porta! Isso é tão legal! Ela vai simplesmente teletransportar para fora. Quer dizer que deu tudo certo com a nossa missão! Boa, estelar! Deixa eu tirar mais umas patinhas aqui. Mais umas patinhas. Abre a porta. Ai, a gente tinha que fazer assim, ó. Que nem tendo foguete, entendeu? Para ela sair de dentro. Estou chocada que isso não vai... Ai, eu queria ela com roupa de piloto! Porqueira! Podia ter sido melhor. Mil vezes melhor. E agora eu preciso reportar para a Vi ou para a nossa outra amiga, Elara. Acho que é Elara, né? E daí nós vamos conseguir completar tanto a nossa missão quanto mais um nível aqui. Aliás, nosso primeiro nível, eu acho. Da nossa aspiração. Parece que foi uma aventura e tanto. Ganhei reputação com a resistência. E agora eu preciso recrutar 3 Sims. Obter um droide! Reprogramar fechadoras. O que são fechadoras, The Sims? Que tradução foi essa, The Sims? Mas, galera, se vocês querem ver o que é que vai acontecer, já vão deixando o like. Se inscrevendo no canal e colocando o emoji secreto de nave espacial. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma